Hoje eu vou passar para vocês o solo de C'mon Let's Go Agora eu vou passar lento C'mon Let's Go C'mon Let's Go Essa frase é bem interessante. Vamos de novo Terceira C'mon Let's Go C'mon Let's Go Valeu pessoal A introdução é assim Valeu E aí E aí E aí E aí E aí